Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo contar um pouquinho da experiência pra vocês que eu tive aí com o meu cartão inter, que é o cartão que eu recebi por fazer a conta de pessoa jurídica Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um MEI aí, tá? E daí por causa disso eu tive que fazer também a minha conta digital direcionada aí pra essa categoria de... Essa categoria aí de... Ai, me fugiu a palavra... Tá, é direcionado pro MEI Tá, e eu usei pela primeira vez aqui o meu cartão inter que eu recebi do correio, tá? É, como vocês podem ver aqui o microbusiness, tá? Pequenos negócios Deixa eu ver se consigo dar um foco melhor aqui pra vocês verem Opa, aí Tá, e eu usei ele como débito, tá? Eu não desbloqueei ele como ativei a função crédito Nem sei também se esse daqui ele tem a função crédito que pode ser desbloqueada Ou tem que pedir um outro se a pessoa quiser aí um cartão de crédito Porque eu já tenho o cartão que é o... Um cartão de crédito que é o Nubank que eu uso Tá, inclusive vou ter que ver se eu consigo passar ele também pra pessoa jurídica Tá? É... E o recurso é bem interessante Você usa o cartão de débito, por exemplo Ele já avisa pelo aplicativo No mesmo hora que você faz a compra Ele já avisa pelo celular Né, através do seu aplicativo Aqui ó, que você tem aqui Você pode baixar na Play Store Tá, você tem esse aplicativo na palma de sua mão Você pode desbloquear o cartão por aqui Tem a função cartão aqui Você clica e vai lá em desbloquear o cartão Quando você recebe dos correios Tá, então é um ótimo, um ótimo serviço aí Do banco digital Inter Tá? Pra quem quer ter uma conta digital sem pagar tarifas Eu até agora usei várias vezes já E não foi me cobrado nada de tarifa Achei incrível aí Que esses bancos convencionais cobram Sempre estão comprando tarifas de saque, por exemplo Você faz um TED, por exemplo Já é cobrado direto Então esse daqui é bem interessante Esse cartão aqui Pra quem quer economizar com tarifas aí Tá, estou bem satisfeito com essa conta Tá, com o cartão de débito Quando eu fui usar pelo primeiro dia A gente fica aquele gelinho no coração Com medo de não passar alguma coisa assim Mas não, ele passou Tá, e já descontou direto da conta Ele mostra no extrato aqui também No extrato do Deixa eu ver se eu consigo mostrar o extrato aqui pra vocês O extrato Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês O extrato Então ele parece aqui A última compra Compra cartão Compra no estabelecimento Tá? E daqui parece o nome do estabelecimento Uma compra de 49 reais deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês não sei se vai dar pra ver certinho aqui na tela do celular ali 49 reais é a primeira tá então é isso aí pessoal só queria mostrar mesmo pra vocês é a minha experiência aí com o cartão digital cartão da conta digital Inter espero que tenha gostado do vídeo vamos ficando por aqui então e até o próximo falou